Michelle Wong, da Holanda. Entrada simples também. Salto de dança, mortal pra trás. Ela já estava desequilibrada na saída do mortal. Reversão pra frente sem as mãos, outro desequilíbrio. E um flick-flack, uma sequência simples. Depois, mortal lateral, agora com as pernas estendidas. É uma outra possibilidade fazer esse exercício. Salto de dança, o afastamento das pernas ali não foi suficiente. Pode ser penalizada. Sequência de dança também, os saltos não são muito simples. Vai deixando a desejar um pouco na dificuldade da prova. Faz um giro com uma perna elevada a 90 graus. Meia volta, reversão pra frente. E mortal lateral, pra aumentar o grau de dificuldade da prova. Agora exercícios próximos ao aparelho. O ginasta faz ali mais pra cumprir uma exigência da prova. Não fica muito bem colocada na composição do exercício. E aí a rondada, duplo mortal carpado na chegada. E aí E aí Obrigado.